e aí Aninha agora sim o coração dela está ótimo e agora agora eu vou fazer a limpeza do dente né que legal doutora agora abre sua boca nossa que bocão nossa precisa abrir a boca assim de calma agora eu vou cuidar o da Gi Oi doutora tudo bem posso sentar aqui você está doendo seu dente não não tá doendo meu dente porque diferente do meu irmão eu escovo os dentes deixa eu erguer o short da Gi onde que você está doendo eu só quero fazer uma limpeza só uma limpeza no meu dente tudo bem a senhora pode fazer então desde aqui Aninha conta aqui para os amigos o que que precisa fazer para você ficar com dente forte limpinho não tecare você tem que escovar os dentes passar fio dental o coração da Gi está batendo está batendo tá deixa eu pôr isso daqui ai doutora eu só quero fazer uma limpeza doutora ai nada mas o seu coração está batendo Gi é porque eu estou viva né olha essa ideia da Gi olha só filha onde se viu responder desse jeito olha como você fala assim enquanto olha isso seu coração está parado meu Deus o coração da Gi está parado como que pode uma coisa dessa olha que é isso o coração dela meu Deus mas como que pode uma coisa dessa o coração da Gi está parado não sei por causa que ela come muitos doces a Gi come também doce? ela é igual ao Lucas? ela escova os dentes só que não mostra aqui olha mostra aqui para a Gi olha pega esse dente aqui olha eu vou dar para ela oi pessoal explica para ela como que se escova o dente oi pessoal cuida bem dos meus dentes o Luco eu já coloquei olha primeiro nós temos que passar fio dental deixa eu só explicar para os amigos nós temos que passar fio dental em todos os dentinhos aí depois vamos escovar aqui o dente empresta a escova Aninha não não é essa não? então me empresta a escova segura aqui o dentinho para eu explicar para você mamãe estou cuidando dela você não quer passar ensinar os amiguinhos? mas ela está com o coração do dente então cuida dela depois você explica para os amigos como que escova o dente o dente o que é isso que você pôs na Gi sim um batimento que vai até a Aninha e vê como que está o coração toc 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 Aninha ó amiguinhos ó você precisa primeiro escovar os dentinhos assim ó tipo bolinha todos os dentinhos tic 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 depois você vai abrir a sua boca você vai abrir a sua boca vou colocar aqui e vai escovar assim ó é assim ó tic 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 aqui é tipo vassourinha aqui é um trem tic 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 t E agora a Aninha tá cuidando da Xi Eu tô fazendo um remédio No coração dela Mas você é dentista ou você é médica? Mamãe Eu cuido de todas as pessoas que tá mal Que legal Eu tô mal Tô precisando de um beijo E aí Aninha? Agora sim O coração dela está ótimo E agora? Agora eu vou fazer a limpeza do dente Né, Gi? Ah, que legal, doutora Agora abre sua boca Nossa, que bocão, Gi Nossa, precisa abrir a boca assim, Gi? Calma Ai, agora eu preciso só de uma limpeza Tudo bem Nossa, Gi Ficaria de falar Oh, meu Deus do céu Imagina se a doutora falasse assim com você Quando você for no dentista Precisa que você não fala, né, filha? Sabe por quê? Quando você tá no dentista Dentista tá mexendo o seu dentinho, né? O que você vai colocar no dente da Gi? Fala pros amiguinhos Isso O que que é isso? O que que é isso? Tá no seu nome É assim, ele chama E quando a gente faz uma limpeza Que a pessoa tá precisando aí A gente põe um pouquinho disso e um pouquinho disso É bicarbonato É bicarbonato e pasta profilática Prontinho Hum Tem um gostinho de frutti-frutti, né? De quê? De frutti-frutti Você gosta de frutti-frutti? Prontinho Fiz uma limpezinha Ai, que delícia Meu dente tá limpinho Agora você Como você se incorporou Você vai ganhar Isso daqui, ó Um dentão E a... Ó, tem a escovinha dele Se você quiser Você pode, ó Você pode escovar seu dente Todas as vezes que você Você não esqueceu Aí você pode lembrar Por causa que isso daqui Lembra todas as horas E você pode dormir também com ele Ah, que legal Por isso que é legal você ter o kit de dentista Porque aí te incentiva, né? A você brincar Você escovar o teu dentinho de verdade, né filha? Olha, como se escova Você primeiro Você põe isso daqui Que eu vou até te dar Você cria E depois você escove Que jeito que faz aqui, ó Essa parte aqui Faz barulho igual de quê? De furadeira De trem Lembra? Aham Aham E aqui, ó Aqui dentro dos dentes Aqui dentro? Como que é? Tipo uma vassourinha Isso daqui Eu vou Mas que a cutícula dele tá É, gengiva, amor Gengiva Cutícula, sabe da onde que é? Da unha Você deu uma vacina Uma Uma Não, por causa que isso daqui Tava Enflamado Você deu uma anestesia? Agora sim O dentinho tem que estar limpinho E anestesia também Também Mas aqui, ó Vamos bater um papo com os amiguinhos aqui Pra que eles saibam Olha aqui Fica Segura a gi Mostra pros amiguinhos Como ficou o dente da gi E explica pros amiguinhos aqui É Pra ir no dentista É ruim, filha? Não Você chora? Não Por que que você não chora? Por causa que lá tem brinquedo A doutora é bozinha E todo ano Tem uma coisa nova pra mim Pra doutora Se eu escolher o que eu quiser Aí eu posso escolher uma escola de dente Ah, e uma pasta de dente Às vezes ela dá adesivo, né? Aham E também A borrachinha, a bolinha E o que que ela faz quando ela Você chega lá, às vezes Cada vez que você vai, cada ano Que você pequenininha Você tirou uma Uma foto Aí você tirou outra, lembra? Grandona Agora você vai voltar lá Ela vai tirar outra foto Vai falar Nossa Ah, pra ela guardar de recordação E é legal Mas ela tem duas fotos Ela tem duas fotos Então é muito Ó, não tenha medo De ir no dentista Precisa ir no dentista Às vezes Pra poder limpar Fazer a limpezinha no dente Todo ano Ou a cada seis meses Pelo menos Viu, mamãe e papai? É muito importante Levar seu filho no dentista E ensinar eles Ter a higiene bucal É muito importante Então Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo No próximo vídeo Eu vou cuidar da mamãe É Então Beijo, beijo Tchau, tchau E até O próximo Vídeo Valeu, galera Vídeo 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 Vídeo